E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá... Monstro, tá topzera demais, mais um vazamento, super vazamento, tô trazendo pra vocês aqui Aqui é um canal de notícia galera, só coisas que vão vir pro futuro do Free Fire Vocês que não sabiam, vão tá sabendo agora através do canal aqui, tá galera? É muito importante vocês se ligarem, tem que se inscrever no canal, acionar aquele sininho lá E botar o like, bota o like pro YouTube ajudar a levar os vídeos pra vocês e pra outras pessoas aí Pra gente deixar o canal como? Boladão, carne de pescoço, beleza? Beleza? Então vamos lá, vou te dar 5 segundos aí, 3 segundos pra você botar o dedo nesse like Vamos lá, 1, 2, 3, show, like, like dado aí que eu sei que vocês são mitos, são boladão, beleza? Hoje é o seguinte, vou tá trazendo 3 skins lendárias que vai vir pro jogo que é fenomenal Vai tá passando na tela aí, a gente vai tá comentando junto o que vocês acham dessas skins aí Eu achei topzera demais, tá? Eu achei topzera demais Porque, cara, a gente precisa de novidades dentro do jogo, a Garena, cara, é direta, direta, todo dia tem coisa nova aí, cara E tem pro futuro, cara, tem pro futuro, tá tudo dentro dos arquivos lá Free Fire News aí, ó, inscreve todo dele, vai ficar aí o link na descrição aí do canal dele, beleza? E você, se não conhece, corre lá, porque o maluco é fera, cara, o maluco é 10, tá? Ah, vamos lá, vamos lá, ó, olha isso, cara, olha como que tá, tá com esse efeito amarelo ali, tá? Não efeito de fogo, mas um efeito amarelo, cor de ouro ali, rapaz, topzera demais, cara, topzera demais Essa daí é a AMP, né, a UP, UMP, UMP, o MP, o que vocês quiserem falar, tá falado, vocês que mandam na parada, tá vendo? Vai mostrar no lobby, tá? Tem aquele simbolozinho ali também, ó, muito top, cara, muito top mesmo Olha isso, ó, na mão do personagem, cara, tá de parabéns, Garena, cara, olha isso, no pretão boladão Caraca, moleque, um bagulho dourado, pra você tá, porra, derretendo ouro, né, tá saindo, caraca, moleque Aí, top demais, cara, top demais, eu curti, vai deixando nos comentários o que vocês acharam dessa arma aí Que é a arma que a sua grande maioria pega logo no começo do jogo Caiu do paraquedas, pega ela, tá? Até achar uma MP40 e uma 12, o pessoal pega ela, beleza? Agora eu vou tá mostrando pra vocês a segunda lendária aí Agora ficou, olha isso, cara, bagulho sombrio, aquela porra, cara, moleque Aí, show de bola, ó, a M1014, como ficou irada, olha isso, cara Olha isso, na versão ali, com sombreado, com uma fumaça medonha, né, uma fumaça preta ali, cara Olha isso, cara, curti demais, olha, cara, tá de parabéns, cara, tá muito top essa skin Pô, tô tentando decifrar ali, tem uma cara ali, sei lá, se é um... sei lá, mano Vai aparecer no lobby também, ó, beleza, tá com aquele item ali e vai aparecer no lobby, tá? Rapaz, aí, tá top, galera, tá top Deixa aí, até agora, qual é a mais top pra vocês aí Até agora eu achei a MP, tá? Eu achei a mais top dela, por ser dourada, tá? Mas essa daqui é uma parada meio que... cavernosa Vem pra esse passe de elite aí, ó Que é uma parada meio sinistrona, né? Cabulosa ali Agora vamos nessa daqui, cara Olha a N94 de fogo, mano, de fogo Rapaz, moleque Olha isso, cara Não, pra mim essa daí tá mais top, cara Essa tá mais top, tá pegando fogo, galera, ó Queime, mundo, queime Tá aqui, ó, tá escrito ali, ali embaixo, tá? Não sei o que eu tô falando não, cara Olha isso, vai aparecer ali, beleza, churibola Não repareceu, ela apareceu no lobby, cara Agora fiquei na dúvida se ela apareceu no lobby Não, aparece, aparece sim no lobby aí Olha isso, cara Papo 10, papo 10 Disparado pra mim É a melhor skin das três, cara A melhor skin lendária das três Eu achei, deixa vocês no comentário O que vocês acharam aí, beleza? Vai deixando o like de vocês Compartilha com o amigo de vocês aí Conta o apoio de vocês, valeu? Tamo junto aí, galera Abração Fui E aí E aí E aí